Música E é aqui que a gente está, e é pra lá mais ou menos que a gente vai. E aí, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui em Amsterdã. E hoje a gente vai sair um pouco do centro da cidade, a gente está indo por uma cidade chamada Zendem, que é muito especial. E essa é uma cidade que parece ser muito especial, porque tem aqueles moinhos, tem uma arquitetura muito diferenciada. Bom, não vou ficar explicando muito aqui, bora lá comigo que vocês vão conhecer juntos. Música Chegamos aqui em Zendem. Então, acabei de sair da estação de trem e só essa vista aqui já valeu a pena. Música E a gente descobriu essa cidade muito por acaso, a gente estava só passando ali pelo Instagram e apareceu o Zendem. A gente falou, nossa, que lugar lindo, a gente precisa ir visitar. E foi esse prédio aqui que mais aparecia. Então, aparentemente, é o prédio mais famoso aqui dessa cidadezinha. E olha, está valendo demais a viagem. E esse prédio lindo aqui atrás de mim, ele na realidade é um hotel. Imagina você vir aqui para Zendem e ficar hospedado nele. Com certeza, não é o hotel mais barato da Holanda, mas definitivamente vale a pena. Música E você está passando por essa cidade aqui toda bonita, olha só. E você não quer imaginar que tem uma avenida gigantesca aqui do outro lado. Até o subway daqui consegue ser bonito. Mas a gente vai fazer uma pausa agora para comer, que a gente está morrendo de fome. São quase meio dia agora. A gente tomou um café da manhã super reforçado no hotel. Mas quando você está viajando, você anda o dia todo. Acho que no total a gente fez o quê? Uns 20 quilômetros já andando nos três dias? Não sei contar, mas deve ser isso. Deve ser isso. O importante é comer. Vamos comer. E a gente achou essa padaria bem no centrinho da cidade. Olha que pães maravilhosos. São muito bonitos. Aqui eles aparentemente têm uma cultura de pau, de pastry, bem grande. E a gente pegou um café. Pegamos uns dois pastries também de queijo. Estava uma delícia. E essa cidade é boa não só para você ver a arquitetura, mas também para você fazer compras. A gente está numa rua agora, a gente tem várias lojas de diferentes estilos. E a maioria das lojas são de marcas com preços bem populares. Principalmente peças de inverno. Tem a Jack Jones. Tem outras lojas também com preços muito bacanas. Essa Only tem uns casacos de excelente qualidade. Preço muito bom também. E inclusive tem a C&A. Olha só que diferente. Muito baratinho. Lindo demais esse... Deve ser bem fofinho, hein? 70 euros. O que você achou da C&A? C&A aqui é ótimo. Muito bom. E a gente acabou de sair da estação de trem. A gente estava aqui em Zandam e viemos para essa outra cidade. Não sei como pronuncia. Eu acho que é Zandik. E vamos explorar um pouco mais. Mas uma coisa muito bacana que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Por toda a Amsterdã e por outros pontos da cidade tem essas estações aqui onde você bota seu garfim de água, enche ela e você sempre sai hidratado. A gente mal chegou aqui na cidade e olha que visual lindo que se tem. E tudo aqui é de chocolate. Aqui tem uma loja de chocolate e aqui atrás tem uma fábrica de chocolate. E acreditem, a cidade cheira a chocolate. Quer coisa melhor do que isso? E você consegue imaginar o nível de qualidade de vida que não deve ser das pessoas que moram nessa cidade daqui? Olha isso. É uma coisa que parece de filme. Sinceramente, eu não consigo imaginar. Deve ser um padrão de qualidade de vida absurdamente alto. E a gente parou aqui no meio do caminho para pegar um chocolate quente numa loja de chocolate. E aparentemente eles têm tudo de chocolate. Cerveja de chocolate. Sabonete de chocolate. Lembrancinha de chocolate também. Claro que você não vai guardar, né? Você vai comer. E esse brownie aqui está muito bonito. E o mais surpreendente é que você faz o seu próprio chocolate quente. Aqui tem todo o processo. Você escolhe um copo. E aí você coloca o chocolate, né? Uma colherzinha de sopa se for pequeno. Uma, duas se for grande. Aqui tem o açúcar. Tem o leite. E aí você mistura. E depois vai lá no caixa. Que ela entrega para você o leite quente. E esse daqui é o resultado final. E tudo isso que a gente está experimentando aqui em Amsterdã faz com que a Holanda seja definitivamente o país que eu já fui na Europa mais bonito, o mais surpreendente. E o mais engraçado de tudo é que esse era o país que eu menos estava animado para vir visitar. Não pelo país em si, mas porque a gente estava muito cansado da nossa rotina de trabalho lá em Dublin, na capital da Irlanda. E a gente realmente considerou não vir, perder passagem, perder hotel. E isso faltando assim 10 horas para o nosso voo de tão cansado que a gente estava. Mas eu nunca me senti tão feliz de ter vindo para um país aqui na Europa. É realmente encantador. E aí E aí E aí E aí E esse foi o nosso dia de hoje. Hoje a gente está voltando para o hotel agora, vamos dar uma descansada. Começou a chover, acho que não tem hora melhor para a gente poder voltar para casa. O passeio foi sim sensacional. Espero que vocês tenham gostado também e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma